Música Ah, comecei bonito Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Calma, PC Isso mano, volta isso, volta mesmo na hora E mano, no vídeo de hoje aqui Estamos trazendo mais um episódio da série No Reload Cara, vamos no Reload aqui Com a nova arma lá A L86LSSW Chef Frank, da selva E eu só Eu olhei, tá ligado? Eu tava olhando ali pra ver se eu conseguia falar o nome direito Mas se eu não conseguia, mas vocês entenderam É que essa arma aqui mano, e vamos jogar aqui com ela Tô no cada um possível Olho de águia mano Vamos ver o que é Eita poxa, tomei um tiro agora que doeu Caiu o retrato em casa E mano, vamos jogar, eu vou tentar fazer um no Reload aqui Vamos tentar sair positivo com essa arma Que essa arma tem pouca bala, tá ligado? Essa arma aqui, seu nome é 30 balita Então, mano, vai ser massa Vai ser massa Vai ser um no Reload massa Assim ó, bem, bem prendido O cara chegou na frente Boa, acabou a bala E o cara já puxou o desertinho Já dá o Hs ali no moleque Aí já sobe aqui em cima Feito um papagaio Aí, feito um papagaio Mano, what the fuck What the fuck Feito um papagaio Aí, para, Strut Começou a falar merda já Aí, já veio outro moleque aqui ó Moleque veio todo na estressidade Do papago louco E pensou que vai me matar Não, vocês entenderam Aí, já dá o pulo aqui ó Eita, tem moleque aqui ó Calma, calma Vamos pegar o away Away sempre é, sempre é bom Sempre é bom Um fragzinho a mais Para matar esse papago aqui Eita, poxa Pneu, eita O PC trava Aí, eita Molesta Calma Calma Eu vi um moleque subindo aqui, mano PC Eu vou dar no murro em tu Aí eu quero ver tu travar Ô, desgraça Trava não, diabo Toma aí ó Toma outra bala Eita, veio um moleque aqui Vem Ah, mas ele não se ligou Que eu se liguei Que ele tava ligado Que eu tava ligado de fone Hã? Bugou, mano Mas enfim, vai Para, vou atacar Não, mano 33 Vamos jogar sério Vamos jogar sério agora Vamos jogar sério Eu só não posso dar reload Então tá feito Não dá reload Caraca, mano Eu atirei nesse moleque Tirei o corpo Tirei a stripa E não matou Essa desgraça Não, mano Acaba a bala Mano Em busca do Ace Hashtag em busca do Ace Eu vou pegar Eu vou pegar Esse Ace Olha pra trás não Olha pra trás não Ô, desgraça E ele pinou tudo E eu ainda tirei 89 ele de respawn Olha pra trás não Mano Eu já falei Eita, desgraça Não olha pra trás não Tu também não O Ace tá ficando Cada vez mais difícil Esse strut Boa Começa a pinar bem muito Derralse Ah, o moleque O outro O Meio tá ali Já tá fazendo multi-kill Cadê esse moleque aqui? Vem Vem Toma Na bênção Você nunca mais esqueceu Vem mais Não, mano Vem mais Deixa eu matar também, leque Olha ali o Aue, ó O Aue nada Aquele ali Ele não sabe nem mexer o mouse Tá procurando como é que se mexe Acho que ele tá passando o mouse na tela Vem Não, leque Não, não, não Puxa aí, gol Não, mano Deixa eu puxar aí Igual, cara Toma Vai subir Vai subir pra ajudar o amiguinho E ajuda Por quê? Porque eu sou bosta Eu pino os títulos Boa, Stróiter Viu não, viu não Calma Stróiter Pinou Ganhou o prêmio agora de Pinada Meu Deus do céu Isso, leque Olha pra trás Mano, tem que ser assim, ó Na amizade Na harmonia É só quando você Quando nascer o cara costa É só ele não olhar Ó, isso aí, ó Ou então ficar away pra eu matar Calma Não, mano Aí tu deixa eu trocar pra pistola Quando eu trocar pra pistola A gente conversa Aí quando tu pega o outro de respawn assim Você desce o dedo Porque não tem o que fazer E o outro fica atrás só olhando pra tu E morre ainda Aí o outro também Fica ali De Fazendo Deneco Né Mano, eu matei Eu atirei nesse cara, leque Rapaziada Não adianta Descer o dedo com essa arma aqui Não adianta Sério mesmo Até porque ela é uma Uma metralhadora, né, mano Aí fica o osso mesmo O cara desceu Puxa a ego Puxa a ego Não, mano Puxa a ego Tava demais Chega Tome E eu tô com o kit, né O Ela da selva Tudo da selva aqui, mano Eu acho que eu tô com o personagem Até da Aí, olha Eu tô com a fox Tá Poxa, mano Tá tudo da selva aqui Tá tudo os cabos Do mato Do sítio Mano O ex tá se distanciando Vamos, Stróiter Deixa dessa espinada Cabulosa, mano Olha isso, mano Vamos Uh Vai, monstro Uh Agora vai Agora vai Tome ele Tome, muito obrigado Tome Tome Moleque Tô falando Agora vai Vamos, vamos, vamos Calma, calma Apareceu ali, vai Tome Muito obrigado pelo que volta Você aparece ali, mano Aparece ali Ah, mano Faz isso não Ô, desgraça Da condenada Macumbeta Do inferno Vai Muito obrigado pelo que volta Você, moleque Calma Segura o Requestro Então o moleque tá por ali Não, mano Eu pinei tudo nesse moleque Esse moleque é muito É cagão, mano Ali, vai Tome Muito obrigado pelo que volta Você aparece ali Não, mano Aparece, mas não me mata Isso é o combinado Eu já falei, mano Tome Muito obrigado pelo que volta Você vai olhar por lá Você com muita frequência Com muita habilidade E ignoração Hã? Calma Chega Toma aí, ó Toma na bênção do que Tu nunca mais esquecer Aparece um moleque ali Já Já Pô Tá, poxa Macumbeiro Que moto de tira Tu aguentou o leque Já se distanciou Quatro kills do Ace Vamos Vamos Vamos, Stróiter Eu tô fazendo Mano, eu tô fazendo no reload Com arma não muito legal Mas vamos, mano Vamos que a gente vai conseguir Calma, calma Ali, ó Toma Toma na bênção do que Tu nunca mais esquecer Toma na bênção do que Tu nunca mais esquecer Vem, não, mano Costa, não Eu já falei Quando pega a costa Não mata, leque Tem um leque Costa aqui que eu tô ligado Ó, mano Quando você pegar a costa assim Que você nasce E tem um cara Você tá de respaldo O cara da costa Você mata o da frente, mano Você tá de respaldo, tá ligado? Então você mata o da frente Toma Não, não, mano Não, mano Não faz isso, não Deixa eu matar O desgraça Eu já falei Qual Qual a dificuldade De deixar eu matar, mano? É só um A mais na tua conta Mas não vai fazer nada Ó, a ave costa aqui Tô furioso Na fúria do bote louco Calma aí, meu parceiro Acalma aí Que eu tô com a peixeira na mão Qualquer coisa Eu puxar a peixeira aqui É peixeirada Eita, é peixeirada não Toma uma bala aí, story Que eu tô falando Mera, ó Tem um moleque aqui Pulou Pulou Ah, tá parecendo um ram Pulando É o sapo É o sapo agora pulando Vai não, moleque Toma Toma Eita, poxa Tem granada pra todo lado aqui Que eu tô perdido Eita, poxa Deu o pulo ali Parecendo o Parecendo o super pulo de GTA Vai, mano Calma Dá a cara ali Boa, moleque Não O cara tava ali Mano, já falei Quando nascer costa Não mata Harmonia do pai Mano, vamos na moral aqui Aí os caras somam Começou os caras a sumir Eu odeio quando os caras Comecem a sumir Aí, mano É assim Quando os caras de cada um possível Começam a sumir pra você Os que aparecer Você tem que aproveitar Tá ligado Ó, já desceu aqui, ó Desceu aqui, ó Desceu aqui, ó A mulher Caraca A personagem tava careca, mano Não sei não Eu acho que tava careca Toma aí Na bênção do castelo Foi no bucho Toma Corre Corre, strut Tem um aqui, ó Tem um aqui que eu tô ligado Tem aqui não, mano Tá só uma briga Que cabulou Eu vou pinar de eagle Tu vai ver Eu falei o quê? Eu falei o quê? Que eu ia pinar de eagle O moleque todinho Calma, mano Pula Toma Não, mano Não mata Não mata Desgraxa Mata não, mano Eu já combinei Qual foi o trato Olha onde eu tô nascendo Olha meus respawns, mano Caraca Eu tô nascendo lá No cafudé do juda, leg Toma Toma Nasceu o moleque Que eu escutei Eu escutei, mano Ele nasceu no moleque Pegou meu ex, mano Calma, calma Calma, strut Calma Calma que a gente consegue recuperar Isso é só uma fase de 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 Fraqueza Calma Ó, o moleque pegou meu ex De novo, mano E rapaziada O vídeo tá chegando aí no final Se tu gostou Deixa aquele joinha maroto E eu pinando esse estilo Tudinho Agora eu acho que eu não pego mais não Mas é isso aí, mano Deixa teu like Teu favorito Curta minha página do facebook Tá aí na descrição E é nóis, velho Fala aí o que tu achou Dessa arma, mano Eu achei boa, tá ligado Ela é fácil de jogar Pra ser um super metralhador Eu ainda gostei Mas é nóis, mano Caraca, o moleque pegou meu ex Cagão Moleque cagão Nas últimas mesmo Ele pegou a lama Calma Mano, um kill Vamos Calma Não, véi Tiraram Tiraram meu ex Fera da mãe Ui We are the farmers 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 We are the farmers